Olá, o Senado aprovou a regulamentação do Fundeb, o Fundo da Educação Básica. A matéria agora volta à Câmara dos Deputados porque sofreu alterações no Senado. Uma delas é a inclusão de creches em tempo integral e de creches conveniadas com o poder público. Para falar a esse respeito, a gente recebe direto do cafezinho a senadora Marisa Serrano. Senadora, muito obrigada por conversar com a gente, mas perguntando para a senhora por que essa inclusão, a senhora que foi uma das parlamentares que defenderam muito essa modificação em plenário, qual o significado dela? Primeiro porque creches para escola é tão importante para a educação básica e para a formação do povo brasileiro que nós tínhamos que olhar com todo carinho. As creches, historicamente, elas fizeram parte da assistência social e não da educação. Então algumas pessoas questionam, mas por que vocês estão colocando a creche? A creche faz parte, desde o Fundef e na LDP, faz parte do primeiro degrauzinho da educação básica. Hoje já tem comprovação a importância do estímulo para as crianças nessa faixa etária. Então a educação básica, fazem parte da educação básica a educação infantil, que são a creche e as pré-escolas, o ensino fundamental e o ensino médio. Os três juntos que formam a educação básica. Então esse fundo é para os três. Portanto, a creche entrou. E não podia ser só creche de tempo parcial, só quatro horas. As mães que deixam as crianças em creche, deixam de manhã e pegam à tarde. Então é creche em tempo integral. E quando veio da Câmara não tinha essa distinção. Fazia essa distinção para os outros níveis, mas não para creche. E creche pré-escola. E aí foi acrescentado as creches conveniadas. Essa foi uma novidade também nessa questão. Muito se falou em relação ao fato dessas creches não serem exatamente públicas, diferente do que acontece com o resto do conjunto de creches e escolas beneficiadas. Por que colocar creches conveniadas entre as beneficiárias do fundo? Porque nós trabalhamos muito pouco ainda com creche no país. Eu tenho certeza que quem está me ouvindo tem notícias de falta de creche em seu município. Então é importante que no momento que o poder público não tem condições ainda de arcar sozinho com essa questão, que nós estamos há pouco tempo que nós estamos investindo na construção de creches, é importante ainda que os convênios de creches feitas com o poder público ainda possam receber recursos desse poder público. Que estão fazendo uma função pública. Uma função pública. Ainda por um determinado tempo. A hora que o governo tiver condições, nós acabamos com esses convênios. Mas enquanto tiver convênio, é necessário que o poder público ajude com o recurso, mas fiscalize, acompanhe, não deixe que seja um depósito de criança, que essas creches conveniadas tenham todo o estímulo do poder público, que os professores tenham a mesma formação dos professores das creches públicas. Quer dizer, dá o recurso, faz o convênio, o dinheiro é público, mas em compensação a creche conveniada vai ter que ser acompanhada e fiscalizada pelo poder público. Agora, nesse momento, ela é imprescindível para que nós continuemos a atender a grande demanda da população brasileira. Senadora, por algum tempo o governo colocou a aprovação da regulamentação do Fundeb, depois da aprovação do fundo em si propriamente dita, como uma das grandes causas desse governo, dizendo que ele traria uma mudança significativa na forma como o Brasil, especialmente a União, investe em educação. Como é que esse fundo modifica a situação nas creches brasileiras, se é que modifica? Muito pouco, em termos financeiros, porque o Fundeb é uma continuação do Fundesse, que era só para o ensino fundamental, que foi feito no governo do Fernando Henrique Cardoso. Acrescentou-se agora a educação infantil e o ensino médio. Então, o que vai melhorar? Nós queremos que as creches tenham esse olhar da área da educação. Em muitos municípios, inclusive no meu estado, Campo Grande, a nossa luta é para que as creches saiam da área da assistência social e passem para aquilo que a lei exige, que seja da área da educação. Não é que nós vamos ensinar as criancinhas recém-nascidas até 3 anos, mas o olhar é educativo. Mas tem todo um estímulo pedagógico, de estímulo visual, que vai ajudar a aprender mais tarde. É fundamental para que o cidadão tenha a sua formação cognitiva muito mais sólida.